Quera tu, quera tu, esse mano-a-moço naquele caldo, que era tu, que era tu tem esse mano-a-moço naquele caldo, que era tu Já fica aí, querido, joga os meus nossos em cima Que era tu, que era tu, esse maravoto naquele ponto, que era tu, que era tu, que era tu. Que era tu, esse maravoto naquele ponto, que era tu, que era tu, que era tu, esse maravoto naquele ponto, que era tu. Que era tu, esse maravoto naquele ponto, que era tu, 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 que era tu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL